Pessoal do meu canal aí, peguei essa preazinha aqui ó, quem foi esse que nunca comeu o preá? Aqui ó, peguei ela aqui, nesse pé de água e vou comentar aqui um pouco pra vocês aqui a respeito disso. Quem foi esse que já morou na zona rural que já comeu? Eu também já comi bastante aqui ó, já comi bastante, hoje eu não como mais, fico com pena. Olha, peguei ele ali, ali no pé de água ali, tá escondidinho, peguei ele e vou aqui mostrar aqui a soltura dele aqui pra vocês. Fiz ele aí ó, ela é uma fêmea, é uma fêmea ela, tem até uns peitinhos aqui ó, uma fêmeazinha, pra vocês verem aí que ela tá viva aí ó. E vou mostrar a soltura dela pra vocês aí, que alguém que pega aí, que quer matar alguns caçadores aí, me aconselha pra não matar bichinha não, que todo mundo precisa de sobreviver, valeu? Vou fazer a soltura aí, tá? Eu creio aqui nessa moita aqui, ela vai, ela vai sair daqui, vai entrar ali, ninguém vai mexer, e aí eu vou fazer a soltura dela aí pra vocês aí ó. Valeu galera, quem gostou aí se inscreva no nosso canal e deixa o seu like aí, valeu? Tem que preservar os animais, valeu!